Vixi, tem gente raidando hein, vocês ouviram o barulho? Um míssil ainda, a lá. Tá, tá, tá. Tem minha M2 porque o servidor o aipou, então a gente começou tudo de novo, já tô com a minha base mais ou menos feita lá, mas o que eu tô precisando agora é de metal de alta qualidade galera. Aí, boa, vamos lá, vamos porta por porta hein. Aí, boa. Tadadam. Tem um trap? Não. Opa, aqui começa a parte blindada já hein. Aí, beleza. Opa, porta dupla. Aí, boa. Mais porta. Caramba, mãe, muita porta essa base. Uh, porta de garagem, droga. Acabou as balas. E eu vou ter que farmar. Mas o fur. Droga. Acabou o fur. Vamos lá. Vamos farmar o fur, galera. Caceta. 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 Vamos lá, galera. Vamos terminar. Tem que tomar cuidado que eu vi um cara raidando aqui perto de novo. Tá raidando aqui pro norte. O dono não apareceu, então vamos terminar. E aí, boa. Tá tudo aqui. Tá aberto. Onde o seu armário? Peraí. Peraí. Eu quero fazer uma porta aqui. Boa. A gente tá protegido. Tadam. Tadam. Vamos ver aqui. Hum. Tranqueira no armário. Tranqueiras aqui no baú. Ó, dá pra gente pegar e passar pelo baú, hein. Deixa eu tirar isso daqui. Também. Não, não é pra consertar o baú, caceta. Vamos ver o que tem aqui atrás. Eita, fechado. Eu acho que 170 balas não vai quebrar essa porta, mas vamos tentar. Ah, achamos o dono. Ué. A gente deu o hitmark, mas... Eita, nós. Quanta comida. A gente vai ter que fazer mais bala explosiva, galera. Tá tudo aqui. Vou levar essa comida pra casa. Já que tem comida, né? Vamos levar. Vamos lá. Agora sim. Peguei tudo que eu tinha que pegar lá. Sulfur. Eu acho que 256 balas é o suficiente pra gente terminar com essa base. Achei umas abóboras aqui que não coube no inventário. Deixa eu ver. É, ninguém passou aqui. Então, vamos destruir ali. Chegamos, chegamos. Tem mais uma porta, droga. Ixi. Será que o dono era pobrinho? Ai, 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 ai. Eu acho que não é muito não, hein? Tem sulfur aqui. Tem mais duas portas e pá aqui, hein? Eu tô com quantas balas. Vamos ver se eu consegui quebrar isso daqui, pelo menos. Uh, foi quase. Eu preciso de mais sulfur. Ô, caceta. Agora vai. Consegui fazer mais 150 balas explosivas. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Tem bastante combustível ainda, hein? Vamos lá. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Olha quantos scrap e polvoram. Não tem muita coisa, não. As gordurinhas aqui pra fazer com você. Ai, ai, ai. Vai, foguinho. Vamos lá. Tem muita coisa aqui, mano. Caceta. Vou levar isso daqui. Depois eu volto pra pegar mais. Vamos lá. Vamos pra casa. Doitinho. Beleza, galera. Acatamos tudo. Vamos vazar. E tem uma casa aqui na frente. Eu quero pegar também. Levar isso pra casa. E a gente já volta. Vamos lá, galera. É o seguinte. Tem uma casa aqui. Quero raidar que é essa aqui. E tem mais um jarvãozinho ali na frente. Vou raidar as duas. Vamos lá. Já falhou uma. Aproveitar essas peidinhas de velho que o cara deixou. Vai, bombinha. Explode. Vou atacar aqui de cima de novo. Duas. Aí. Aí. Beleza. Vamos tocar aqui, ó. Não quero morrer. Agora é ruim, cara. Tudo isso pra falhar ainda. Aê. Aê. Boa. Vou atacar. Um pouquinho aqui. Esconde. Vai, vai, vai. Explode, explode, explode. Aê. Boa. Vou ver que aqui, ó. Aqui é parede, então dá pra gente tampar. Boa. Vamos lá. Bom que economiza. Bala explosiva. Bala explosiva. Ixi. É só um monte de porta de garagem ele colocou. Vou jogar aqui. Mais uma. Caceta. Mais uma porta. Aê. Aê. Porra. Mais uma porta foi. Beleza. Nada. Jogar 10 nessa. Não sei. Aida com o pé de velho, galera. Ui. Explodindo. Aê. Ui. Vai. Explodiu. Explodiu. Tem trap? Não. Ui. Caceta. Vamos tá pra cá, então. A gente vai ter que gastar aqui, ó. Ui. Caceta. Tem mais uma porta. Eu tenho uma. E umas balinhas. Vamos ver se vai dar. Não vai dar. A gente vai precisar de mais bomba. Droga. Beleza. Falta pouco. Vamos farmar mais sulfur. Caramba. Não consigo raidar de uma vez. Opa. Vocês tão ouvindo? Tem um cara raidando aqui perto. Vamos dar uma olhada, galera. O que acontece se a gente vai farmando aqui no caminho? Peguei um pouquinho de sulfur já. 4 mil. Mas parece que ele tá raidando ali na área que eu tava raidando. O Jarvan tá aqui. Vai entrar no Jarvan. O cara veio me dar contra raid, então. Eu acho. Será que ele tá aqui? Ah, o cara raidou, mano. O cara terminou de raidar. Não. O cara veio aqui antes de mim. Não acredito. O cara terminou o raid. Mas ainda tem a... Ainda tem o armário. Eu vou esperar aqui. O cara voltar, mano. Porque eu acho que ele vai vir atrás do armário também. Vamos lá, galera. Como é que eu não esteja aqui? Beleza. Vamos quebrar essa porta aqui. Eu sou tranquilo. Eu sou... Tudo isso pra nada. Eu sou... O que é? Eu só estou com medo do que isso É bato? É eu mesmo, quem que é? Quem que é? Quem que é? Não acredito Quem que é? Quem que é isso mano? É um rapazinho que lhe assiste aí. Ah, é? Vamos raidar junto, então. Vamos terminar de raidar junto aqui, ó. Eu acho que tu raidou a casa que eu tava raidando, filho da mãe. Ah, é? Vamos terminar aqui. Ai, cadê minha SMG? Aquela casinha ali na frente é tua? Não, eu tô raidando ela. Eu não sei onde eu morri. Ah, tá. Eu ia raidar ela agora. Cadê minha arma? Pô, você fez eu perder minha arma, meu querido. Escorregou, hein? Escorregou lá embaixo. Peraí, deixa eu procurar ela. Ai. Eu perdi minha arma. 22 SMG, qualquer coisa. Ah, beleza. É que eu só tenho... Só tenho 10 balas na K aqui. Que é explosivo pra quebrar o armário. Essa voz é inconfundível. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos junto. Uh, ainda bem que é BR, galera. Toma aqui SMG aqui, ó. Opa. Uh, valeu. Minha pessoa tá quebrando, mano. Não, relaxa. Por favor, eu te devolvo. Eu tenho mais na base lá. Tenho nada, na verdade. Tem uma parede aqui que eu quero quebrar. Que é da... Acho que é do armário aqui, ó. Era tu que tava raidando aqui? Aham. Tu que raidou aqui a portinha? Foi eu que... Oi, eu quero roubar meu loot, mano. O que que tinha aqui? Tinha que sofrer alguma coisa? Eu não roubei nada. Não tinha nada. Nada? Deixa eu ver aqui, ó. Essa última parede não foi eu, não. Não, aqui fui eu. Eu tava formando o sulfuro, eu vi os barulhos, falei... Nossa, o cara tá raidando a minha base. Eu vim correndo e já tava raidando. Falei... Putz, já levou tudo, mano. Deixa eu quebrar aqui essa parede aqui, peraí. Aí, quebrou, quebrou, quebrou. Nossa! Onde tá o armário do cara? Vem ver. O cara me enfiou o bagulho blindado aqui, ó. Deve ter loot aqui, mano. Calma aí. Olha o buraco que a gente tá entrando, mano. É pra ter loot. É. É, tem que tá aqui. É, vai precisar de C4. Vou ter que farmar de novo. Eu tenho só um missus, só. Eu vim ser... É certo que ia catar o armário aqui, mano? Foi tu que tampou a minha home ali, foi? Ah, é só home ali? Eu quero... Eu falei... A home do cara deve ser aqui, mano. Eu vou tampar isso aqui pra continuar raidando. Deixa eu quebrar lá. Não, eu jurava... Eu jurava que o teu javão era aquela casinha ali na frente. Eu não. Ele arraidou e jogou tudo no javão. Vamos lá, galera. Vamos estourar essa parede aqui. Agora eu não sei se o armário dele tá... Aqui... Ou aqui. Eu queria atirar bem aqui no meio, entre os dois. Mas eu não vou conseguir sempre me matar. Se eu quebrar aqui, talvez eu consiga acessar o armário. Mas talvez ele esteja ali, ó. Lá no cantinho. Vou arriscar aqui, ó. Uh, quebrou a parede. Boa. Ah! Nossa, bugou tudo o sistema aqui, galera. Travou tudo. Mas beleza. A gente conseguiu voltar aqui. A gente agora vai tacar aqui, ó. Uh! Quebrou tudo. Ah! Nossa! Peraí. Taca um missil. Fuck. Tá tudo aqui o loot do cara, do escondido, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um esquema aqui. Vamos fechar essa... Essa parte aqui, pra nós. Pronto. Um feito. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui quem tem de bom. Eita, nós. Quanto... Como é que é, Jackhammer? Tô trancado. Vou pegar o Jackhammer aqui. Vamos quebrar. Vamos ver aqui. Uh! Beleza! Não é muita coisa, né? Mas fazer o quê? Tá valendo. Deixa eu ver. Peguei. Nossa senhora, galera. Isso sim, que é loot. Deixa eu tirar isso daqui. Jogar isso aqui fora, que eu não vou querer. Olha aí. Safadão. Piroquinha. Uh! Uma casinha novinha. Olha a máscara de alta qualidade já. Duas. Deixa esse carvão aqui, que eu não vou usar. É, galera. Muita coisa, né? Valeu. Do que a gente gastou hoje, não chega nem perto. Mas beleza. Deixa eu jogar esse couro aqui. Eu vou levar essas coisas pra desmontar. Vamos fazer metal, mano. Vamos fazer alguma coisa aqui. Beleza, galera. Aqui é só mesmo. Vamos pra casa aqui. Cadê o que tinha que dar hoje? Ganhei uma centri, pelo menos. Acabou.